Você já parou para pensar que os cosméticos que você usa podem estar agredindo a natureza, os animais e a sua pele? É um grande mito que seus cosméticos precisam ter ingredientes químicos ou de origem animal para manter a sua pele linda e saudável. O ritmo de vida agitado e estressante pode contribuir muito para o surgimento de problemas de pele que a maioria das pessoas tem. E por isso, dar a ela a atenção que ela merece vai muito além da estética. É preciso unir um estilo de vida saudável com produtos que realmente contribuem para o seu bem-estar. Criamos juntos com o Lamu o curso de cosméticos naturais e veganos, onde você vai aprender a fazer sabonetes, sérum anti-idade, manteigas hidratantes, esfoliantes naturais, desodorantes, perfumes e muitos outros produtos que vão cuidar da sua pele. De uma forma muito mais saudável e sem agredir o meio ambiente. Eu sou a Luísa Monteiro. E eu sou a Daniela Cacazzo. Nós somos engenheiras químicas e juntas nós temos pós-graduação em sustentabilidade pela Universidade da Califórnia de Los Angeles. Formação em aromaterapia pela Aromaflora, fitoterapia pela Universidade e também formulação orgânica e natural pela fórmula botânica para pele e para cabelos. Nesse curso de cosméticos naturais, vamos também ensinar você a fazer produtos fáceis, econômicos, multifuncionais e eficientes que não vão atrapalhar em nada na sua rotina diária. Além de todas essas receitas, vamos também falar do funcionamento da pele, vamos dar dicas de boas práticas de fabricação e também vamos dar uma introdução à aromaterapia para vocês conseguirem criar seus próprios aromas terapêuticos. Porque cosmético não é só sobre beleza, é também sobre se sentir bem. Então inscreva-se agora no curso e vem com a gente sentir na pele os benefícios dos cosméticos naturais e veganos. Te vejo lá. Até! Tchau! Tchau!